Madalena E que certo é quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide Até a lua se arrisca num palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste Oh Madalena, oh Madalena, Madalena Oh Madalena, Madalena Oh Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Com parada pra tudo E que certo é quando o nosso amor desperta Logo o sol se desespera E se esconde lá na serra Oh Madalena, o que é meu não se divide Nem tampouco se admite Quem do nosso amor duvide E até a lua se arrisca num palpite É que nosso amor existe Porto fraco, alegre ou triste Oh Madalena, 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 oh Quando nós somos despertados e só se esconde na terra, Madalena Música Madalena, 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 Madalena Madalena, 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 Madalena E só se esconde na terra, Madalena Madalena, 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 Madalena Madalena, Madalena, Madalena MÁDALÉ 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 Obrigado.